Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou, ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nesta hora que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade